Poxa, deixa eu passar a cabeça, pera. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o processo criativo de uma arte que eu recebi essa semana, a encomenda. E essa arte, ela é inspirada em um musical, de uma fala do musical. E eu não conheço muito sobre esse musical, que é inspirado na vida, eu vou pescar aqui, de Alexander Hamilton. 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 Não, Hamilton. Tá certo. Foi tirado de um musical inspirado na vida de Alexander Hamilton. Eu não conheço muito sobre esse musical, mas é uma frase em inglês e eu vou pescar aqui no celular pra dizer o que é que significa. Que significa o seguinte, há um milhão de coisas que não fiz, mas é só você esperar. E ela representa muita força de vontade. Então, minha cliente me enviou algumas referências pra eu me situar nessa arte. E no próximo take, eu vou mostrar pra vocês o processo de perto e como que eu fiz pra passar principalmente essa arte de um tamanho menor pra um tamanho maior, porque ela vai ser tamanho A3. e pela primeira vez eu usei um outro processo, que é diferente do que eu costumo usar, que é por meio do decalque. Eu usei o decalque, mas eu não fiz direto no tamanho grande. Geralmente eu faço isso. Eu fiz por tamanho de escala, pra facilitar como que ela ia ficar no papel maior. Porque ela teve, não foi só o letra em si, teve um desenho de referência, que é desse musical também, do personagem. E que trouxe um significado maior pra arte, pra complementar a arte. Ficou bem mais bonita e bem mais atrativa visualmente. Aí eu vou mostrar esse processo pra vocês. Já queria pedir o like de vocês. Vocês se inscrevam aqui no canal, porque isso vai me ajudar muito a crescer aqui no YouTube. E ele vai entender que como vocês estão curtindo, vocês estão gostando do conteúdo. E isso vai fazer com que ele me coloque... Na... Na aparição aí. Na aparição aí. Isso vai fazer com que ele mostre o meu vídeo pra outras pessoas. Então, já curte aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário se você gostar do vídeo. E vamos lá pro vídeo. Pronto, gente. Trouxe aqui pra mesa todo o processo que eu fiz nessa arte. E pra vocês verem também que são várias etapas que acontecem. Desde a construção de uma ideia até o resultado final. Essa... Essa aqui é a frase, certo? E essa aqui é a tradução dela. Como eu sou dislexa, não sei se deu pra perceber, Mas eu comecei a fazer todo... Toda a ideia em inglês. E no final, eu tava olhando tanto pra tradução, Que eu coloquei o esperar bem aqui embaixo. Mas depois eu... Eu percebi o erro e ajeitei. Então, o que foi que eu fiz com essa arte aqui? Eu fui fazendo vários estudos. E fui melhorando a cada rascunho o que eu achava que dava pra... Pra ajustar e ficar melhor. E ficar mais bonito visualmente. Eu passei de um tamanho pra outro por escala. Como eu falei pra vocês, eu dividi a arte em vários pedacinhos. E passei essa arte pra esse outro tamanho aqui. De acordo com cada pedacinho aqui. A letra e... Todo o desenho em si tava... Tava posicionado. E ficou bem mais fácil dessa forma, porque tinha essa ilustração aqui, esse desenho. E ficou mais claro pra mim. Pra eu passar pra esse tamanho maior aqui. Mostrei pra cliente, a cliente aprovou. Ah, e tem um detalhe aqui. Nesse momento que a gente tá fazendo, é... Esses rascunhos. Pode ser que no meio do caminho, você não se agrade de alguma coisa e queira mudar. Que foi o caso dessa parte aqui de baixo. No tamanho pequeno tava ok. Mas quando eu passei pra cá, eu não tava me agradando com esse layout aqui e resolvi mudar. Aí coloquei essa letra de um outro jeito. E aproveitei pra combinar com essa daqui de cima. Que não tinha nenhuma outra frase com esse estilo de letra. Aí desses aqui, eu já passei pro tamanho original. Que é o tamanho A3. Que eu vou mostrar aqui agora. Eu passei pra essa folha aqui maior, de papel vegetal. Seguindo a ideia de cada tamanho, cada proporção aqui. E passei pra essa outra folha. Porque nessa outra folha fica mais limpo. Eu tiro todos esses riscos. Passo a caneta. Pra no final, eu fazer o... Eu passar o lápis aqui atrás. E fazer o decalque pra folha final. E vai ser o próximo processo que eu vou mostrar pra vocês. Toda a pintura dessa arte. E vai ser o próximo processo que eu vou mostrar pra vocês. Se inscreva no canal. 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 Eu gostei muito do resultado. E o ponto mais dificultoso assim desse quadro que eu achei foi por conta do tamanho do desenho. Porque foi a primeira vez que eu fiz um desenho tão grande assim. De acordo com o tamanho da arte e no tamanho A3. Mas eu gostei bastante do resultado final. Espero que vocês tenham gostado aí também. E a gente tá chegando agora no final do vídeo. Então deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Comenta, me diz o que você achou dessa arte. E... É isso. Até o próximo vídeo.